Pessoal, olha o que eu achei aqui numa praça grandona que tem aqui perto E aí ó, uma praça bem grande mesmo Aí eu vim buscar minha irmã com o meu sobrinho E olha que coisa gostosa que eu achei Tá aí, bela folgadona Que bonitinha a vaquinha É, vaquinha Que linda Coisa mais gostosa Aí não quer saber levantar não E tá sozinha de tudo aqui Não tem outras vacas, não tem outros bezerros A vaca, né Tiesco? Vaquinha Aí ó, deitada Eu não quero chegar muito perto pra não assustar a bichinha, né? Eu não sei se ela tá acostumada Mas pra ficar solta assim, eu acho que deve ser mansa, não é não? Ai que bonitinha a vaquinha É, será que é vaca, bezerro? Eu não sei identificar se é filhote quando tá deitada Só sei que não tem chifrinho não Muito fofa Tchau, tchau, vaquinha Dá tchau pra vaquinha, Tiesco Tchau, galerinha Beijo, vaquinha E aí Amém.